Gente, dúvida real da dona de casa. Não é possível que só na minha casa, todo dia, a hora de fazer almoço é uma tortura. Eu já acordo pensando o que eu tenho que fazer de almoço. Com vocês também é assim? Oi, eu sou a Ana, sou mãe de três meninos. Gente, aí que torna tudo muito mais difícil, porque um come uma coisa, o outro não come outra coisa e vira uma confusão, né? Ontem eu comentei que ia fazer risoto, mas eu desisti. Então, meu filho ouviu isso e queria o tal do risoto. Gente, eu faço um risoto bem simples, não uso nem vinho, tá? É só ali o arroz de risoto, a água com caldo de carne e queijo, só isso. Então, hoje eu decidi que eu ia fazer esse risoto que ele queria. Já coloquei ali o arroz para fritar, fui esquentando a água, né? E também ia fazer um bife, por quê? Porque um filho gosta do risoto, o outro não gosta. São três filhos. O mais velho não gosta do risoto, o do meio ama o risoto e o menorzinho é a maior dificuldade para comer. Já ralei o queijo ali, eu gosto de ralar o queijinho na hora. Essa que apareceu atrás de mim, a minha mãe, ela sempre vem de terça e sexta para me ajudar. Então, hoje foi dia dela vir aqui, né? Ainda bem, senão eu estava perdida. E aí, eu já comecei a fritar o bife, fui fritando ali. Ah, e aí vocês não sabem, vocês não acreditam. O mais novo decidiu que ele queria o quê? Ele queria pastel. No meio disso tudo, de fazer ali o risoto, o bife, o mais novo queria pastel. Então, tá, a gente larga a panela ali do lado, fui montando o pastel, ele queria um pastelzinho de queijo. Mas deu tudo certo, olha só, meu risotinho ficou uma delícia, gente. Eu adoro esse risoto. E aí, o bife, o pastel eu ainda estava fritando, fui terminando. Ó, fritei tudo ali. Meu marido já foi colocando a comida para eles, porque eles já estavam bem com fome. E esse foi nosso almoço de hoje. E aí, o bife. E aí